Olha, o Porto de Paranaguá bate recorde de movimentação em 24 horas. O recorde era de 2019, com quase 139 mil toneladas exportadas. Confira na reportagem do Diogo Monteiro. Acostumado a quebrar números, a Portos do Paraná bateu mais um recorde de produção em 2024. Desta vez, foram mais de 146 mil toneladas de cargas movimentadas em apenas 24 horas. As 146 mil toneladas movimentadas dentro de 24 horas representa toda a preparação que nós tivemos desde o ano passado com as manutenções, tanto preventivas quanto corretivas em alguns pontos da nossa estrutura, para receber a safra deste ano. Mesmo tendo um volume um pouco menor agora no mês de abril, com uma recuperação no mês de maio, nós estamos demonstrando para o mercado que nós temos uma infraestrutura preparada para movimentar o máximo com segurança na nossa operação. A movimentação foi registrada nos dias 20 e 21 de abril, representando um crescimento de 5% em relação aos dias 29 e 30 de agosto de 2019, quando o recorde era de 138 mil, 988,98 toneladas movimentadas. Então, 146 mil toneladas em 24 horas representa mais de mil toneladas por hora por equipamento dentro dessa estrutura, né? Que é uma marca bem expressiva para quem vai atender uma safra aí ao longo deste ano de 2024. O nosso objetivo é ser um facilitador para o comércio exterior. Então, todo o nosso planejamento, as nossas manutenções, os nossos investimentos, principalmente, é voltado para que Paranaguá e Antonina tenham um aumento da competitividade, uma atratividade maior para as cargas, reduzindo os custos logísticos e aumentando essa atratividade com eficiência e principalmente com segurança. O tempo contribuiu para essa movimentação. Os dias foram bem aproveitados e isso faz com que a eficiência seja vista com bons olhos pelos clientes. Todo o nosso planejamento, ele é estruturado em eficiência. Então, ganhar nos tempos de paralisação, produzir mais nos momentos que nós temos para produzir é fundamental. Agora, no primeiro trimestre, nós tivemos um aumento de mais de 15% na eficiência nos dias operacionais, o que mostra, de fato, que o nosso planejamento vem sendo bem executado. Isso só se dá, claro, graças ao comprometimento e a dedicação, não só aqui do porto, mas dos terminais, dos operadores que atuam conosco aí no dia a dia, fazendo o máximo possível com toda essa nossa estrutura capacitada que temos aqui hoje. A China é o principal destino dos produtos que saem dos portos paranaenses. Isso representa mais de 90% do commodity. Segundo o governo federal, a China é um dos principais destinos e mais de 3 milhões de toneladas de mercadorias já foram enviadas para o país asiático. Nós tivemos, no corredor de exportação, mais de 90% do grão sendo destinado para a China agora no primeiro trimestre. Aí, na perspectiva, para os próximos meses, ela vem sendo muito favorável para o porto de Paranaguá. Não só para o soja, para o farelo, mas também o açúcar, que teve uma movimentação bem expressiva, agora no primeiro trimestre, e a nossa perspectiva é aumentar ainda mais a produtividade para esse produto. Bom, e da maneira que o trabalho é feito, pode aguardar que novos recordes serão batidos. É uma questão de pouco tempo, inclusive.